Você sabia que a CT Santos também atua nas escolas da cidade? É isso mesmo! O Programa de Educação para o Trânsito desenvolve atividades nas escolas públicas e privadas do município. As atividades são gratuitas e acontecem em três formatos. Teatro de fantoches para classes de educação infantil, palestras sobre travessia, sinalização e cidadania para estudantes do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental e cursos sobre o uso correto da bicicleta, nos deslocamentos de casa para escola, aos alunos do sexto ao nono ano. As atividades são desenvolvidas por especialistas em educação para o trânsito, destacando posturas seguras no deslocamento a pé ou em veículos. Achei muito legal. Eu aprendi que as crianças não podem sair correndo pela rua. Se não ficar vermelho, o papai tem que parar o carro. A faixa de pedestre é para atravessar. Não pode andar no sinal vermelho, só pode andar no sinal verde e tem que prestar atenção no sinal amarelo. Eu aprendi que tem que passar por cima da faixa de pedestres, que não pode ligar a ligação quando que está dirigindo. E eu gostei do Pedrinho e da dona Laura. Eu quero que eles voltem. Eu achei muito importante, muito legal da parte lúdica, ainda mais para os pequenos. Eles aprendem muito mais fácil, forma de teatrinho, eles conseguem absorver melhor as regrinhas. Educação do trânsito foi muito bom. Para os pais, eu acho que eles adoraram muito, acho que eles gostaram. Porque na correria do dia a dia eles não conseguem explicar detalhadamente as regrinhas do trânsito. Então aqui na escolinha as crianças aprenderam direitinho, muito bem. De forma didática, são repassadas aos estudantes orientações sobre travessia pela faixa de pedestre, uso de cinto de segurança, os riscos de utilizar celular enquanto se caminha ou dirige e muito mais. Além de contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes no trânsito, o programa visa fazer dos estudantes agentes multiplicadores nas suas famílias e em grupos sociais que participam. Você se interessou? Quer levar essas atividades para a sua escola? Mande um e-mail para gsede.ctsantos.com.br Em caso de dúvidas, ligue para 3228-9300.